O que é engraçado, quando eu saio fora do Brasil, o dia mundial sem carro não tem muito sentido, né? Ano passado eu estava na Alemanha, e era bem mundial sem carro, e eu falei, o que vocês estão fazendo agora no dia mundial sem carro? Eles, o que vocês estão fazendo no dia mundial sem carro? Só que eu falo, falo que tu reflexo lá, né? Mas a questão lá é que eles pensam nessa questão de rejeitagem todos os dias, né? E a questão do dia mundial sem carro não é um dia para ser o próprio carro, mas é um dia de como nós podemos refletir sobre a nossa forma de comportamento da legislação. As pessoas podem andar com o carro, mas a questão é que se todo mundo conecte com o seu próprio carro, alguém vai ter problema. O estado, por exemplo, o estado de Washington, que tinha algumas cidades, como o Seattle, por exemplo, com grandes números de construção. Eles fizeram um logo, né? Um estado chamoso e preso para formar um projeto em conjunto, porque os maiores deslocamentos estão que eles entraram no trabalho, né? No trabalho, o que a gente chama de deslocamentos pendulares, que é de volta ao trabalho. Sem a preocupação da empresa com esses deslocamentos, pensar nesses deslocamentos tem tudo a ver com o que elas fazem, porque o custo de não se pensar é muito alto para as empresas. Deixar tudo isso só para o governo, as empresas têm um prejuízo muito grande. E não é só isso, os impactos existem para toda a população. Então, assim, empresas, governo se articulando para trabalhar a mobilidade, essas mobilidades pendulares, eu acho que todo mundo só tem que ganhar. E também, isso é muito a mesma atividade das empresas. O produto fica muito mais barato se a distribuição disso não fica preso dentro do emprego.